Olha aqui, eu não sou humorista, mas sou uma pessoa bem-humorada, Bob Foley. Sim. Denatural, né? Como sabe, os meninos, fora daqui eu sou assim também. Não sou assim, eu crio uma personagem pro rádio e depois... Não. Eu sou assim. Sou uma pessoa alegre. Não sou enfesado. Enfesado quer dizer cheio de fezes? Não, é uma falsa etimologia. Não quer dizer... Ninguém sabe direito a origem, mas provavelmente está mais ligado a fé do que a fezes. Mas não sou enfesado, não. Sou de paz. E eu tendo, vai bem, olhar um pouco o ridículo das cousas nas cousas. É um procedimento ali pro fígado não ficar estourando. Deixe o seu fígado para o single mountain, não deixe para o ódio. É um ou outro lema do tio rei. E ontem, nós falamos aqui sobre as medidas do Bolsonaro para conter consumo de energia, né? Porque a coisa está periclitante. E como as medidas até agora são um tanto ridículas e pequenas, eu até brinquei, ô meu querido Ovalio Beni, transe no escuro, assim você economiza energia. Que a rigor, a rigor, você não precisa enxergar, né? Tem gente que gosta de ver, mas não precisa. Dá para fazer ali pelas, digamos, sensações táteis. Para ser genérico, vamos por aí. Sim. Verdade. Agora, não há piada que você faça sobre esse governo que a realidade não se encarregue de tornar meio sem efeito. Porque eles são muito mais, a seu modo, engraçados. Como são governos, são tragicamente engraçados. São pateticamente engraçados. São perigosamente engraçados. Porque, dentro da sua estupidez, colocam, evidentemente, o país em risco. Como estão colocando? Agora. É o caso da energia elétrica. Ah, o problema não começou agora. Não, o problema não começou agora. Mas ele se agudizou, ele se tornou agudo neste governo. Medidas deveriam ter sido tomadas antes e não foram. Medidas que manteriam os reservatórios das hidrelétricas num nível mais elevado, consumindo menos. Se as termoelétricas tivessem sido ligadas mais cedo, se a elevação de tarifa, infelizmente, tivesse vindo antes, porque ela concorre para a diminuição do consumo, ainda que não seja uma coisa agradável. Só que aí tem peso também, tem interferência na inflação, como está tendo. Agora, o fato é, nós chegamos a um limite perigoso, em razão de um conjunto de coisas, sim, existe a falta de chuva, e Bolsonaro não consegue fazer chover. Agora, no longo prazo, o desmatamento que o governo promove por sua irresponsabilidade prejudica a chuva. Mas isso no longo prazo. O Bolsonaro, ontem, na sua live Al-Qaeda barra Zorra Total, ele teve uma ideia, Bob Forruia. Vamos resolver a crise de energia, vamos, você pode colaborar. Isso mesmo. Ele pediu que quem estivesse acompanhando a live, naquele momento, saísse, levantasse, fosse lá, apagasse um bico de luz, um ponto de luz, para economizar. Entendeu? Então, a hora que você precisa de um plano de contingência feito pelo governo, uma coisa séria, coisa... Ah, Bob, levanta, vai e apaga o ponto de luz. É, é o grande plano. Você concorda que o meu plano economiza mais energia, que é transar de luz apagada? É, sim. Sim. Pensa. Quantos estavam assistindo a live? Ah, com certeza, menos do que estavam... Do que os que estavam... É, 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 verdade. Esse é o argumento final. Certo? Oh, oh, vai bem. O meu é mais efetivo. Entendeu? Sem dúvida. Então, é o seguinte, né? Vai lá, vai transar, apaga a luz. Não gasta, não cria problema, não cria problema para o Paulo Guedes. Aliás, não pense no Paulo Guedes também nessa hora, porque senão você não vai dar certo. Há certas pré-condições, né? Que, assim, se você lembra a coisa do... Já era. Aí, a causa finita é este, né? Aí, aquela coisa assim, né? Só o chão o contempla, se é que você me entende. É, então, nunca o céu. Então, é, o meu plano é mais efetivo, presidente. Então, você que me ouve. Tá, você quer apagar a luz? Apaga. Uma trans de luz apagada é melhor, tá? Do que apagar o bico de luz. Ah, Reinaldo, você está tirando sarro? Claro que eu estou. Porque um plano de contingência até agora, de verdade, não foi feito. E ontem, curiosamente, depois eu fui ver detalhes, né? Porque é detalhes que a gente só consegue ver depois ali. O Bento Albuquerque, que já deveria ter sido demitido desde a crise do Amapá, tá lá porque é milico, milico fiel, ele é um daqueles que tomaram vacina escondida, lembra? Pra não ofender o Bolsonaro. Quando o governo anunciou um plano pra evitar, pra diminuir o gasto dos prédios públicos, apagar a luz de garagem, quando não tiver ninguém no ambiente desligar o ar-condicionado, deixar o ar-condicionado 24 no resfriamento, não menos do que isso, pra gastar menos. Enfim, deixar a tela no modo descanso. Ainda assim, o Beto Albuquerque falou, isso não é racionamento. Racionamento foi feito em outros governos. E o consenso, entre os especialistas, é que nós corremos sem risco de apagão. Agora vejam, nesse governo, o que pode vir de positivo, tem uma origem extremamente negativa. Isso não é um governo, é uma maldição. Não entendi o que você quer dizer. Então presta atenção. Evidentemente, nós temos o consumo das famílias, de energia elétrica, etc. mais os grandes consumidores de energia elétrica. São as empresas, especialmente a indústria. O Wallis-Benes, até o mês passado, retrasado, se esperava que a economia fosse crescer no ano que vem 3,5%. Agora, Bob e Furruia, estão dizendo que vai crescer no máximo 2% e olhe lá. Os realistas estão dizendo menos de 2%. Logo, haverá o que com a energia elétrica? Menos consumo. Então pode ser que a gente não tenha apagão, porque a economia vai crescer muito pouco. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Até quando se pode ter uma perspectiva de boa notícia, ela nasce, essa boa notícia, da pior notícia possível, que é o baixo crescimento. Daí, presidente Jair Bolsonaro, que o senhor não lidere um governo. Vossa Excelência lidera uma maldição.